dar início a nossa aula diante de qualquer situação que a gente, na verdade, venha a estar passando, a gente tem essa proposta. Como que você consiga também identificar, consiga aprender esses assuntos que nós estamos disponibilizando também. É para fazer com que vocês agreguem muito mais a questão da valorização profissional. Então, assim, a proposta hoje, vamos trabalhar com maquiagens para TV Foto. E antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito, eu queria te conhecer um pouquinho para a gente, na verdade, ter algo bem mais direcionado para realizar aí também uma sondagem dos conhecimentos prévios que você tem dentro dessa área da maquiagem. Na verdade, o que é que te chamou a atenção? O curso de maquiagem para a gente conseguir trabalhar de uma forma também bem bacana, bem precisa, tá certo? Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, tá bom? Pode se apresentar. Tá bom. Pronto. É porque, assim, eu gosto de me maquiar. Desde criança eu gosto de me maquiar, certo? Só que era aquelas maquiagens bem... Assim, aí eu fui, passei um tempo, fui fazer esse auto-maquiagem. Aí eu comecei a gostar. Aí depois eu comecei a maquiar minhas amigas. Mas não era aquelas maquiagens assim de, tipo assim, botar cílios, porque cílios e o ainda tem muita dificuldade. Mas eu maquiei as minhas amigas. Aí eu queria aprender mais. Aí eu conheci esse instituto, né? Eu tava entre ele e a embeleze. Só que ele me chamou mais a atenção. Aí eu gostei. Gostei da sala, gostei das coisas. E as pessoas... Eu não me lembro o nome da pessoa. Eles me explicaram muito. Tiveram... Me ajudaram. Tiveram muita calma comigo. Porque eu falei assim. Que eu queria aprender. Mas eu tenho vergonha. Eu não... Eu não sei. Às vezes eu fico com medo, entendeu? Porque eu vi uma maquiagem de vocês artísticas, né? Que é aquelas maquiagens bem... Bem tchan. Aí eu falei. Não, mas eu não consigo. Aí eles. Não, mas você vai ter um instrutor. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. E a... Aí foi... Porque assim. Eu tenho muita vergonha. Eu sou muito assim. Eu tenho medo de fazer as coisas. Mas aí eu vou perdendo esse medo. Porque eu quero aprender mais. Certo? Sim, sim. Com certeza. Até porque assim. A gente, na verdade, tem uma proposta, né? De... Ah, Anderson, eu tenho vergonha. Eu tenho um pouquinho de medo. Mas assim. Tudo, eu acredito que seja um processo de adaptação. Cujo qual você vai começar a entender. Você vai começar a trabalhar com a proposta bem mais facilitada. Onde a gente consegue fazer com que as práticas, os desenvolvimentos, ele tenha, assim, uma assistência da gente, né? Em função de estruturas. E a gente nunca vai deixar algo, digamos assim, aleatório ou de qualquer jeito. Até porque o nosso, né? O jeito IMDC é justamente trazer com que você fique à vontade, tranquila e a tua produção, ela seja muito satisfatória. Eu vou já adiantar alguns pontos também pra você. Anderson, mas quando eu fui realizar algum tipo de produção, algum tipo de maquiagem, eu não gostei. Não se preocupe. Porque se o resultado que você realizou ou executou não estiver bom, a gente vai desfazer e fazer de novo. Até porque se eu, na verdade, deixar, digamos, passar alguma situação, ah, Anderson, não ficou muito bom. E aí, não, não vai fazer de novo, não. Não, a gente precisa fazer sim. Porque o momento da aula é justamente pra tirar dúvidas, para praticar. E quando eu ver, e sempre eu faço esse acompanhamento com todos os alunos, quando eu ver que o negócio tá um pouquinho já destoando, tá seguindo o rumo diferente, eu já paro, sinalizo, a gente já faz essa correção, porque eu quero que vocês também tenham essa habilidade. E, principalmente, gente, querendo ou não, trabalhando com a imagem das pessoas, ninguém quer ficar feio, não é verdade? Não é verdade. E daí eu consigo, na verdade, mensurar alguns resultados e, às vezes, tem de surpreender a expectativa. Até mesmo as próprias modelas, elas ficam, assim, bem encantadas. Eu acho, assim, maravilhoso, porque é isso que faz esse universo da maquiagem. A gente consegue trabalhar com a proposta onde a gente tem esse desenvolvimento da autoestima, que é muito, muito, muito em alta. Certo? Desde já, mais uma vez, seja bem-vinda, tá? E espero que o nosso aprendizado, ele fique aí muito marcado em relação a todo esse processo que a gente vai estar construindo. Meu nome é Anderson, vou deixar você ir lá, a gente já colocou vocês no grupo. Qualquer tipo, Anderson, tô com dúvida em relação a material, em relação a isso. Não se preocupa que, na verdade, iremos dar esse suporte pra você. Vou te passar a lista. Agora, no momento, tá complicado um pouquinho só a questão de compra, porque o comércio em si, ele tá fechado. Algumas lojas somente, elas fazem atendimento, né? Em domicílio não, fazem atendimentos e entrega, né? E aí, mesmo assim, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila também, com o que você já tem. Eu acredito que pelo curso que você já tem feito de auto maquiagem, você tem alguma coisa e a gente vai trabalhar técnica em cima dos seus produtos, em cima das suas informações também. Certo? Certo. Pronto. Então, vamos lá iniciar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me sinalizar que a gente vai tendo essa interação e vai fazendo essa comunicação facilitada também. Você chegou a pegar a apostila, material, didática? Não. Não, né? Nem apostila, nada, ainda. Não, tranquilo. Fique despreocupada, porque isso aqui a gente vai disponibilizar lá no grupo também, pra vocês terem uma análise. Outra informação importante. Você, com o Ian, teve aquela aula inaugural, falando do portal do... Foi? Pronto. Tá bom. O aluno, ele antes, ele funcionava com essa proposta, né? De você ter essas atividades. Hoje, ele tá com a nova versão, Mundo IEM. Ele passou por uma adaptação em atualizar todo o nosso conteúdo, trouxe proposta mais dinâmica em relação a essas atividades, esses cursos que vocês precisam fazer, até porque tá dentro da carga horária de vocês, agregando muito mais valorização e fazendo com que vocês tenham também esse diferencial no mercado. até porque essa parte online, a gente, na verdade, deixa para que vocês ganhem tempo pra gente, dentro das nossas práticas, realizar algo mais específico. Não perder muito tempo com teoria. A gente sabe que teoria é importante, mas nem sempre a gente deve ficar limitado, até porque a gente perde um pouquinho de mais tempo. Certo? Certo. Pois, vamos lá começar, tá? Você consegue ver essa apresentação de slide da moça? Tô conseguindo. Uhum. Vou ampliar aqui. Pronto. Maquiagem profissional, módulo TV e foto. Vamos iniciar hoje a aula 1, tá? E aí, qualquer coisa, qualquer informação, você pode utilizar também o áudio ou pode desativar o áudio agora. E aí, quando tiver alguma pergunta, você pode ligar o áudio e me fazer essa pergunta sem problema algum. Tá bom? Tá ok. Tá bom. Maquiagem para TV e fotos, tá? Eu queria te apresentar a proposta hoje, onde a gente, na verdade, consegue mensurar algumas informações importantes. Dentro da maquiagem, para TV e foto, tem um negóciozinho que todo mundo, ah, eu quero HD, 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 a gente acha que é computador e não é. HD é uma alta definição, em inglês, high definition. E aí, eu consigo trabalhar uma proposta de maquiagem onde eu tenho uma cobertura, o meu acabamento, ele, na verdade, é um pouco mais impecável. Ele esconde bastante essas imperfeições. Eu consigo trabalhar com uma proposta também, onde a minha cliente ou até mesmo o meu atendimento, ele tem uma precisão de iluminação acentuada em cores opacas. Anderson, por que cores opacas? Por quê? Quando eu geralmente tenho glitter, tenho alguma coisa de cintilância, eu, na verdade, vou transparecer muito o reflexo e vai me chamar muito a atenção, por exemplo, para um olho, vai me chamar muita atenção se eu utilizar iluminador para aquela região que está muito em evidência devido à ênfase de luz que é colocado no rosto ou nessas produções, né? De fotos e até mesmo vídeo. A gente sabe que, às vezes, Anderson, eu consigo ver uma maquiagem que está perfeita, ficou muito bonita, só que a minha maquiagem, quando eu tirei foto, o meu blush, o meu contorno, ele não apareceu. Por que? A maquiagem realmente para foto e TV, né? Essas produções, elas devem ser um pouquinho mais, não gosto de dizer carregadas, mas eu gosto de dizer que elas precisam ter um trabalho um pouco mais definido. Por quê? A questão, quando você, por exemplo, está lá, vai tirar uma selfie. Ah, Anderson, eu estou muito bonita, mas não apareceu quase nada. Porque cai de 30%, 20% a 30%, a câmera não consegue captar 100% essa produção. E aí, Anderson, eu estou com um celular que não é tão bom. Tem celulares que, hoje em dia, é muito bom. Tem, na verdade, câmeras que são muito boas, mas em compensação, devido principalmente à transmissão, ela não consegue captar 100%. Devido também. Hoje em dia, temos aí as nossas tecnologias para ajudar e favorecer. Temos aí, por exemplo, as televisões 4K, 8K. Essa resolução vai deixar mais precisa, vai deixar uma coisa bem mais realista, mas chegando bem próximo. Só que nem todos ainda têm essa capacidade de ter um celular com essa qualidade de câmera, só que existem algumas produções que a gente pode realizar, fazendo com que esse trabalho se torne mais evidente. Letícia! Bom dia, Letícia! Letícia acabou de entrar. Bom dia, Letícia! Bom dia, Letícia! Acorda, mulher! Oi, a chuva! Como eu estava falando aqui, Letícia também, em relação à TV e fotos. E aí, eu, na verdade, queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho do que vocês sabem de maquiagem para TV e foto. Lembrando, não tem pergunta besta, não tem assunto que você, ah, esse assunto é besta demais ou não, vou falar porque eu tenho vergonha. Não, vocês precisam fazer o contrato, vocês precisam se expor, vocês precisam colocar para fora tudo que vocês têm de informação, Anderson não tem informação ainda, Anderson eu acho que deve ser isso, tudo que vocês terem de base vai funcionar para a gente, só que eu vou dar esse direcionamento, fazendo com que isso se torne de uma forma mais atrativa e você consiga compreender na prática como é que funciona, certo? Bom dia, Bárbara! E aí, uma de cada vez, né, vamos lá, falando, vocês podem também utilizar o chat para falarem sem problema algum ou pode colocar aqui sobre o áudio, mas eu acho legal também colocar no chat porque já fica lá gravadinho e aí alguém que na verdade não ouviu consegue ter essa resposta através do áudio. O que é que vocês têm de ideia de maquiagem para TV e foto? Coloquem lá no chat para que eu possa visualizar e responder, coloquem o que vocês sabem, tá? Não tenham receios de colocarem algo, ah, eu acho que isso é besta. Não, pode ser que essa besteira faça a diferença na vida de uma outra pessoa, de um outro colega, tá bom? Coloquem aí no chat o que é que vocês acham, o que é que vocês sabem sobre maquiagem para TV e foto. Olha as coisas melhorando, né? Vamos lá. Letícia, esse tipo de maquiagem eu acho que tem que ser um pouco marcada. Isso, Letícia, é o que eu estava falando antes, tá? Ela tem, na verdade, que tem uma proposta bem mais definida devido à questão de qualidade, falando de tecnologia de equipamentos, porque hoje em dia sabemos que tem televisões, né? Tem câmeras, resoluções 4, 8K que vão se aproximar bem mais dessa realidade. E aí eu, na verdade, consigo trabalhar com a proposta onde eu, tendo uma boa produção, ela, na verdade, vai me propor uma durabilidade e com qualquer tipo de equipamento também, eu consigo visualizar essa diferença. que a gente estava falando de maquiagens e produtos HD, né? Que é o High Definition, que tem uma proposta de uma cobertura bacana, um toque aveludado e eu consigo também esconder algumas imperfeições. Alex, eu não sei muito sobre. Pronto, então a gente vai começar a construir esse trabalho, esse conhecimento aqui com a gente também, tá? Ela tem que ser cremosa também? É, interessante que seja cremosa. Anderson, produtos cremosos, que a gente, na verdade, tem pra facilitar pras meninas aí também. Bom dia, Evelyn! E a Evelyn apareceu, né, Evelyn? Eita, Evelyn, tá só nove servos, só os olhinhos, né, Evelyn? A gente tá lá, Evelyn. Vamos lá. Precisa ser cremosa. Anderson, como é que é essa maquiagem cremosa? Eu, na verdade, eu vou fazer toda a preparação. Não se preocupa, tá, Alex? Aqui eu vou passar o passo a passo, vou fazer direitinho aqui, que nas próximas aulas a gente vai ter produção, vai ter prática e eu vou fazer aqui e vocês vão executar aí também, certo? Voltando aqui. A produção em creme, toda essa região da face, se vocês observarem, ó, a minha pele, ela tem uma cobertura, uma base, né, simples, mas se vocês observarem, ela não tem algum contorno onde vai evidenciar e vai promover o que as minhas feições, por exemplo, essa parte aqui, ó, eu consigo perceber que eu tenho que propor um processo para escurecer, para definir o que a minha bochecha, né, a minha região que a gente chama aqui de zigomático. Então, essa proposta é fazer com que creie, literalmente, uma proposta onde venha até essas marcações devolvendo a tua naturalidade da tua face. Anderson, eu, na verdade, vocês conseguem perceber que eu tenho uma testa muito singela, não é isso? E aí, Anderson, se eu, na verdade, fizer todo esse processo de iluminação e não fizer esse contorno, a minha testa fica parecendo muito mais um outdoor, então isso eu tenho que evidenciar, eu tenho essa região que eu preciso escurecer e essa região, Anderson, eu preciso escurecer porque, para efeito de foto, eu consigo também mascarar, dar uma ilusão, que a gente, na verdade, também tem técnicas de luz e sombra e vai fazer com que essa região, ela meio que passe despercebida, ela não chama um pouquinho de atenção. Lembra de algumas pessoas, ah, Anderson, eu consegui perceber que tem gente que consegue fazer um nariz, parece que faz uma rinoplastia, ela consegue deixar esse nariz bem afilado e isso é questão de luz e sombra, questão de utilização mesmo de produtos e produtos cremosos vão dar o que, gente? Mais durabilidade, vai deixar uma marcação bem mais evidente, vai trabalhar com uma proposta bem mais interessante no quesito, principalmente, de TV e foto, porque é muita luz, vocês sabem, não sei se sabem, desculpa, esse processo de estúdio, essas luzes, essa iluminação, ela geralmente gera uma temperatura e aí essa temperatura, se tua pele tiver com a maquiagem muito simples, se for tudo muito em pó, o suor vai absorver literalmente esse produto e você vai ter uma pele muito brilhosa. E aí não é interessante. Quando você tem uma pele, por exemplo, oleosa, independente do que seja, você na verdade tem que deixar ela com um aspecto bem matificada, por isso que existem os primers para controle de oleosidade e vai fazer com que tenha durabilidade em relação a essa tua produção também. Aí essa proposta é fazer com que vocês consigam trabalhar de uma forma mais precisa, bem mais interessante, tá? Vamos lá, Evelyn, uma maquiagem para realizar a beleza, para fotos, tomando alguns cuidados, deixa eu ver, subiu aqui, olha as coisas melhorando, né? Por exemplo, maquiagem mais forte, um cuidado com os brilhos para não estourar no flash. Gente, eu adoro esses estouros no flash, né? Porque a gente quer dar o flash, quer estourar, né? Não, a gente não quer não aparecer. Só que esses estouros no flash, eu tenho que ter algumas orientações. Anderson, eu não gosto de utilizar o pó translúcido, que é aquele pozinho branco, porque ele estoura no flash. Gente, todo e qualquer tipo de produto, se você não souber utilizar, ele vai dar esse estouro. O que é estourar no flash? Ele vai refletir a luz. Anderson, região de iluminação, na hora que você coloca uma luz, ela aparece e o foco do reflexo vai transparecer aonde você não colocou o que? O pigmento da cor correta. Se eu sei que a minha zona T, que é a parte de testa, né? Nariz, eu consigo perceber que eu preciso iluminar, ao mesmo tempo, essa iluminação, ela precisa ter cor, ela precisa ter pigmento. Mas Anderson, mas o meu pó translúcido, ele não é branquinho? É, você vai selar a tua pele, você vai deixar essa pele com o vício bem, 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 bem natural, só que em cima disso, na hora de você finalizar a tua maquiagem, pega um pó do tom da tua pele e passa em cima. Esse pó translúcido, ele, na verdade, vai dar essa proposta de iluminação, mas, ao mesmo tempo, você precisa adicionar pigmento. É a mesma coisa, eu peguei uma folha branca, automaticamente risquei essa folha e escrevi, ah, Anderson, ela ficou agora riscada, então não achei legal. É a mesma coisa na maquiagem, a gente fez, literalmente, aplicação de base, removeu todas as imperfeições, só que a gente deixou branco. E aí, quando deixa branco e a pessoa tem uma pele também de cor mais escura, automaticamente ela vai ter esse flash estourado. Então, a dica é, utilizou o pó translúcido, que é o branquinho, coloca um pó de tom de pele. Por isso que, hoje em dia, gente, falando de tecnologia, hoje temos aí os nossos pós que tem o pó banana, o pó cenoura, porque ele já tem uma consistência bem mais fininha e, automaticamente, ela já traz essa pigmentação. Essa pigmentação, ela serve para quê? Para tirar, principalmente, esse reflexo branco, quando você tem em função de foto, certo? Até aí, todo mundo ok? Vamos lá. Letícia, professor, no caso, o que a gente posta no Instagram? Instagram? É maquiagem para TV e foto? Sim, é maquiagem para TV e foto. Gente, o Instagram, como a gente falou também em alguns momentos, ela é a tua porta de entrada. Então, assim, Anderson, a minha foto do Instagram, eu consegui fazer uma produção muito boa, só que a foto, eu não consegui tirar uma foto bacana. O que é que é interessante você fazer? Anderson, fiz uma maquiagem para uma debutante, para um casamento. Se você não conseguiu essa foto, uma foto, uma perfeição, uma definição e qualidade interessante, é bacana que você aguarde ela te enviar, porque nesses eventos sempre tem foto e sempre tem o book, né? Te enviar algumas produções, porque o fotógrafo, ele faz umas prévias em relação ao material. O que é que você achou dessas fotos? Você escolha tais fotos para poder fazer esse book e fechar o pacote? E essa prova, tudo hoje em dia é feito também por WhatsApp. E aí, essa prova, porque a foto já está trabalhada em função de resolução, você consegue postar o seu trabalho. E é muito bom quando a gente vê um trabalho bonito, porque se a gente vê em alguns perfis, Ah, Anderson, a maquiagem está legal, só que eu não gostei porque está meio embaçada, ficou meio isso, meio aquilo. A iluminação poderia ser mais evidente. Então, essa foto literalmente tem que ser perfeita. Porque se não for perfeita, não é interessante o meu espectador ou os meus seguidores verem. Porque não faz o menor sentido eu ficar vendo coisas na internet feia, na verdade. Estragan, hoje em dia, gente, é inspiração, onde você consegue trabalhar uma proposta, sua vitrine, e fazer com que venham mais pessoas, atendimentos e futuros clientes atrás dos seus serviços. Então, tomem cuidado. Por isso que a gente, às vezes, fala de alguns tipos de aplicativos que vão potencializar o efeito de quê? De iluminação, ah, vamos fazer um recorte mais legal, vamos, na verdade, colocar um pouquinho mais de cor. Essas fotos, em sua grande maioria, de Estragan, ela tem uma preparação e ela tem esse processo também, gente, de trabalhar em cima da imagem, para que ela fique realmente perfeita. Então, não se iludam. Ah, Anderson, é porque o meu celular, ele não é o top das galáxias, mas aí eu consigo tirar umas fotos até interessantes. Então, aproveita o que você, na verdade, pode tirar de melhor. A gente não precisa, quem pode, né? Pode, né? Comprar um celular top das galáxias. Mas eu, no meu momento, Anderson, não posso. Então, eu vou tentar tirar o máximo de proveito da tecnologia que eu me disponho. Ah, uma iluminação é legal? Um celular melhor, intermediário é bom? É. Então, Anderson, eu consigo trabalhar? Consigo postar? Consegue tranquilamente. Com o tempo, gente, isso aí vai fazer com o quê? E vocês gerem mais renda. Automaticamente, vocês vão fazer investimentos, que é normal. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê o mouse? Está aqui. Vamos ver aqui um desfile para vocês terem uma ideia. Deixa eu só tirar daqui. Venho para cá. Para cá. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Sim? Estão vendo a tela do YouTube? Sim. Pronto. Vamos lá, né? Vamos lá para esses desfiles, que eu quero muitas produções. Gente, vamos trabalhar com umas temáticas bem interessantes também. Vou explicar direitinho lá no grupo, tá? Para vocês verem como é que funciona o processo. Obrigado. 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 O que vocês acharam do nosso desfile? O que vocês acharam do desfile? O que vocês observaram no desfile? Lá no chat, bora nós. Deixa eu ver. Gente, vocês conseguiram perceber que essas produções, a pele, ela é bem trabalhada. No sentido de deixar bem opaca. Mas vocês viram que quase não tem nada em olho, quase não tem nada em relação a essa produção toda. Lógico que tem que ter um contorno para marcar, literalmente falando, de pessoas bonitas. O modelo, na verdade, tem que ser o quê? No mínimo, é interessante ter as feições, as medidas. E tem gente que se cuidar e ser bonita. Porque isso aí faz uma diferença, principalmente para o estilista, ele trazer a proposta de marca em relação a isso. Tem alguns produtos, alguns componentes que ajudam a estourar? Tem sim. Eu não estou lembrando aqui o nomezinho dele, mas tem sim. Certo? Eu vou só ver o nomezinho que eu não estou lembrando agora. Mas ele ajuda, literalmente, a estourar. Porque dentro da composição existem partículas para controle de oleosidade. E esse controle de oleosidade, ele faz com que a tua pele, ela crie, literalmente, uma película, uma partícula protetora em função dessa oleosidade excessiva. E ele cria um reflexo na hora desse estouro. Eu só vou verificar o nomezinho que eu esqueci agora. Eu não estou lembrando o termozinho, tá? Deixa eu ver o que mais. Achei legal o desfile, são as maquiagens bem naturais, o olho e sobrancelha. Natural no olho e sobrancelha. Sim, porque eles querem evidenciar o quê? Principalmente o que você está usando. E essa proposta de TV e foto inicialmente para desfile, a gente, na verdade, tem essa proposta mais simples. Só que nada fica simples por muito tempo, tá bom? Nas próximas aulas também a gente vai ver aí maquiagens um pouquinho mais elaboradas para foto. E aí eu vou mexer um pouquinho com cores. E aí a gente vai voltar para esse universo mais puro artístico. Então a gente vai liberar um pouquinho das nossas criatividades. Mas agora vamos focar um pouquinho nisso aqui. Porque tem as produções para desfile, TV e foto, eu gosto muito. Porque você meio que se liberta. Você, na verdade, tem uma autonomia. Você consegue trabalhar com essa proposta bem mais interessante. Chega o olho e brilha. E eu acho muito legal. Vamos lá. Opa, passo o slide aqui. Fotografia, televisão. Fotografia, televisão. Muitos clientes farão a make justamente para fotos. O fundamento básico de fotografia é a luz. É a luz. De forma... Deixa eu só ver. Só um instante, gente. De forma... Da forma, cor e proporção. Há tudo na fotografia. O erro é que a luz do flash e as máquinas fotográficas rebatem também numa partícula reflexiva de luz. Ocorrendo a distorção de cores e formas. Um estúdio de televisão, você pode notar que nunca é usada cintilância. Glitter gloss, não é mesmo? Muitos... Muito simples. Por quê? A luz do estúdio pode bater na partícula de brilho e devolver para a câmera. Gente, não há nada mais complicado para um cinematográfico, né? O pessoal que trabalha aí com a parte de produção, de ter essa cintilância. Porque quando tem essa cintilância em função das luzes, ele tem que achar um ângulo diferente para trabalhar em relação a essa proposta. Quando é fotografia e televisão. Anderson, mas aí tem uma fotografia para catálogo de revista. Eu vejo que tem aquele brilho, que tem aquela boca, que tem isso, que tem aquilo. Beleza, só que esses catálogos, essas edições são trabalhos específicos e precisa sim de ter esse destaque. Se vocês perceberam, quem geralmente utiliza muito brilho ou faz a proposta de trabalho para esses cartazes, banas, enfim, de marcas também de cosméticos, é basicamente um olho e uma boca gritando de brilho. O restante, na verdade, é um pouquinho mais superficial. Ele cria também essa harmonia para também a pessoa não virar o sofista prateado. O rosto todo brilhoso, misericórdia. Mas assim, a gente consegue trabalhar com a proposta de criar esse destaque e impacto. Essa é a grande marca e a grande diferença das maquiagens sociais tradicionais. Se vocês observarem, está dando para ver um pouquinho? A minha paletinha de sombra tem propostas onde eu tenho maior brilho, brilho, cintilância, mas eu também tenho cores opacas. Aqui embaixo é um prime, até por isso que ele está brilhosinho assim. E aí, essa parte opaca para TV, para foto, onde é em estúdio, eu consigo trazer uma proposta e dinâmica bem interessante, onde ele não crie propostas bem destacadas em função desse brilho. E Ruby Rose, gostei muito em relação dessa marca. E a questão de pigmentação, eu achei que ficou também bem interessante. E eu acho que quando a gente tem essa proposta de trabalhar com essa parte, tirando um pouquinho dessa cintilância, eu acho que até meio que facilita. Por quê? Para esfumar a parte opaca, você tem um pouquinho mais de tempo e dedicação. A parte que tem partículas de brilho, ela esfuma rápido. Então, você tem que tomar muito cuidado quando for aplicar em relação a isso, tá? Dicas aí. Faça a maquiagem dos olhos. Antes, uma preparação de pele. O que seria a preparação de pele, para a Alexa que está chegando também? É a questão de você remover todas as impurezas da tua pele, você, na verdade, tonificar, deixando e equilibrando o pH da tua pele, deixando ele bem mais natural, para receber as hidratações, que é necessário para deixar o toque mais aveludado e deixar com esse vício mais natural nas maquiagens. Anderson, mas eu consigo perceber que lá dentro do meu estúdio, a minha maquiagem fica o famoso o quê? Rebocão. Porque precisa ser assim, gente. Porque a proposta é justamente como eu falei anterior. A gente perde uma qualidade em função de luz. Às vezes, o nosso equipamento não tem essa potencialidade e aí eu consigo trabalhar o quê? Incrementando um pouco mais a minha produção. Então, tem que tomar um cuidado um pouquinho em relação a isso, tá? Algumas bases são particularmente ruins para as fotos. Alguém tem ideia ou dica de bases que não gostou ou não é boa para a foto? Coloca aí no chat. As fórmulas contêm partículas reflexivas, podem revelar uma reflexão extrema à luz do flash, fazendo brilhar demais, pois as bases minerais devem ser evitadas por... Desculpa. Porque são altamente reflexivas, assim como aqueles que contêm filtro solar. Hoje em dia, é muito difícil você pegar uma base que não tenha filtro solar, só que o fator de proteção é necessário e é importante. O interessante é fazer com que essa tua pele tenha uma textura e deixe bastante opaca. O segredo para estúdio, TV, é deixar ela opaca. Se deixar com cintilância... Ah, Anderson, eu quero deixar uma pele bem glow. Aí, na verdade, é interessante. Você deixar essa pele glow, que tem um brilho, é para dar uma naturalidade. Só que nem sempre a proposta é essa. Se for só fotografia e TV, uma coisa bem... Se vocês observarem, esses repórteres, eles, na verdade, têm essa proposta de uma maquiagem bem opaca, mas, se você perceber, tem uma cobertura altíssima ali por baixo. Evelyn, acho que as bases que têm filtro solar maior que 15, se não me engano, Evelyn, porque, na verdade, o maior fator de proteção tem também dentro de sua composição, se a gente perceber, um pouquinho de hidratação, né? A questão de protetor solar a gente tem e fica uma camada um pouquinho espessa. Se a gente passa o protetor, não fica um pouquinho branco quando a gente vai à praia? E é da mesma forma a nossa base. Então, é um pouquinho complicado quando você ainda está iniciando ou está com dificuldade de contrato de pele com esse fator alto de proteção. Porque esse fator alto de proteção, automaticamente, ele não tem, teoricamente falando, uma alta cobertura. Anderson, por quê? Porque a marca investiu muito em proteção solar e deixar mais o que? A tua pele com um tom ou uma cobertura mais suave. Certo? Se vocês perceberem também, algumas bases, algumas marcas, elas têm essa referência em relação a isso no mercado. Vamos para a próxima. Até aí, tranquilo, Alexia? Tranquilo, Alexia? Oi? Sim. Tá, né? Alguma dúvida, meninas? Sim, tranquilo, Alexia. Vamos nós. Vamos lá. Gente, cobertura. Tanto de olheira, se vocês perceberem, aí é que tá. Anderson, a minha olheira, ela é muito chata de camuflar. Vocês conseguem perceber que a gente tem esse ossinho aqui em cima, não tem? Da testa, que é normal. Todo ser humano possui. E aí, eu consigo perceber, Anderson, quando a minha luz, ela é aqui, assim, em cima da minha cabeça, vai dar um sombreado embaixo. Se as meninas perceberem também, que estavam lá no curso nas práticas, eu geralmente fazia, tipo, uma cabaninha assim, para a gente visualizar no espelho. Porque quando a luz, ela é distribuída de cima para baixo, ela vai criar um sombreamento onde você tem o que? Então, aqui, essa parte de sobrancelha, ela vai criar um volume aqui e vai escurecer. Anderson, como é que eu faço para ter uma maior visualização? Você sempre visualizar e focar uma luz de frente. Porque não vai criar sombra. Se vocês perceberem, eu tô com uma luz de frente, tô com a ringue, e aí eu consigo ver que a minha textura em função de pele, ela não tem um sombreamento. Lógico, tem pessoas que têm uma olheira um pouquinho mais marcada, e aí eu posso fazer o quê? Camuflar. O que seria o processo de camuflagem? Você, na verdade, tirar aquela ou o tom ou a mancha com produtos, com a pigmentação diferente, para neutralizar e, consequentemente, você cobrir vindo com a tua base, dando essa harmonia. que a gente, na verdade, vai ver algumas situações também nas práticas. Hoje em dia, algumas pessoas que, por exemplo, pegam muito sol e tem essas produções de TV e foto, geralmente, a orientação é não ter esse sol, não ir pegar o bronze, porque isso vai dar um probleminha, porque eu vou utilizar uma alta cobertura, o meu tom de pele, ele vai ser alterado, porque você pegou bronze, até porque é interessante eu criar uma harmonia com essa região aqui do colo, pescoço e rosto. Geralmente, o que acontece? A gente foca um pouquinho de proteção solar mais no rosto e esquece um pouquinho do colo e aí eu consigo ver uma pele que, na verdade, está mais clara e um colo mais escuro e aí, Anderson, eu estou me vendo negra, eu fiquei escura, aí eu consigo, na verdade, contrapor essa situação dizendo para ela, eu tenho que criar uma harmonia com a tua pele em função do rosto com as demais, porque a tua roupa é mais decotada, se eu, na verdade, tiver uma proposta também de fotos em relação a qualquer tipo de evento, eu tenho que criar essa harmonia, essas marquinhas também de, que você pode acontecer de ter algumas produções, marquinhas de biquíni, aquelas fitas, você tem que camuflar isso e é muito complicado para o maquiador às vezes ter essa proposta, porque ele gasta muito mais tempo e aí para criar também essa uniformidade, né? E aí eu consigo também ter isso aí. Não utilizar sombras com cintilância ou brilho, tá? Opte pelas opacas, o olho também bem marcado, ela faz uma diferença que cria uma profundidade e essa profundidade vai dar o que? Um ar bem mais sensual, bem mais atrativo, o Anderson, mas é para o dia, então não aposta em colocar cores escuras nesse olho, porque senão vai ficar uma coisa muito gritante, a pessoa saiu da festa e foi trabalhar e aí tem que ter uma proposta onde se for mesmo trabalho durante o dia, eu tenho que deixar uma coisa mais suave também, tá? Abuse também máscara de cílios e um cílio mais não tão, gente, aquele, um rabinho de peixe, né? Porque se for durante o dia, tem que ter um cílio um pouquinho mais suave, nada tão rebruscado, até porque a proposta durante o dia é diferente da noite, ah, Anderson, se for à noite, aí você pode abusar um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de preto e aí eu vou ver a proposta se cabe colocar alguma cintilância ou iluminador em função, em relação a isso aí também, tá? Gente, todo mundo tá me ouvindo? Tá ouvindo, Lex? Tá. Prefira batons matte. Aposte no pó para controlar o brilho da pele. Se vocês perceberem, lá na produção no backstage, né? Vocês viram que tinha muita gente passando muita camada de pó com pincel. Essas camadas de pó com pincel é além de você literalmente remover a sua oleosidade, é você tentar deixar o máximo também de cobertura sem falhas. Por isso que eles utilizam bastante muito desses produtos e durante o evento às vezes se ela trocar mesmo de roupa, se for a mesma modelo, ela precisa de um retoque só para tirar esse brilho excessivo do desfile. Se a proposta não for essa de brilho, porque se existem desfiles também em moda praia, que aí eu já tenho uma pele mais brilhante, eu tenho que remeter o quê? A um bronze, eu tenho bases iluminadoras que vão me promover justamente esse ar mais soft, essa coisa mais voltada para a praia. Então, cada evento com sua particularidade, tá? E aí eu consigo perceber, lembra da minha paletinha de sombra que eu mostrei? Ela geralmente vai ter uma divisão entre cores, deixa eu só abrir por causa do reflexo, né? Ela, na verdade, vai ter tons opacos e tons cintilantes ou até mesmo com brilho, pra, na verdade, eu criar também uma gama e um leque de opções para as minhas produções. Anderson, eu queria uma paleta específica. Olha, pra você ter dentro de uma paleta todas as cores que você precisa, você vai investir um dinheiro bem, bem, bem interessante. Só que existem paletas que eu posso comprar uma, duas, três, no máximo, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de tom. Os que mais vendem, gente, assim, gosto de falar que tem pessoas que eu amei essa paletinha, toda cintilante, você vai usar onde? É, porque a gente tem que ter uma coisa de proposta, a gente quer comprar tudo, não é não? É, porque quando a gente entra nessas lojas, a gente, ah, é isso, é aquilo, é novidade, chegou, ah, o que é isso, aí chega o momento que eu digo assim, olha, eu vou comprar o que é necessário para trabalho. Se for para comprar para alimentar meu ego, beleza, mas se não for viável, é só aquela coisa de dinheiro gasto, dinheiro perdido, e não é bacana, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a essas compras para que você também não cometa esse tipo de processo ou de gafe, no sentido de produzir algo bem desproporcional à realidade da minha cliente, tá? Contorno, eu já falei, dei uma proposta lá também, onde deve ser um pouquinho mais cremoso e marcado também com o tom desejado da minha cliente, respeitando o tom de pele dela, lembrando que eu vou fazer aí uma produção nas próximas aulas e tirar essas dúvidas de preparação, tudo bem direitinho e o passo a passo, tá bom? Objetivo das fotos, cria um destaque voltado também como a gente viu lá, roupa e não maquiagem, vocês conseguiram perceber que a proposta é justamente evidenciar o que? Ele está fazendo um desfile, eu quero evidenciar a roupa ou é a minha modelo? Aí eu consigo, na verdade, ver que o que importa é a minha roupa, só que a minha modelo não deve ser de qualquer jeito, ela, na verdade, tem uma preparação, só que ela não tem brilho, ela não tem o olho destacado, ela não tem algo que chame a atenção para a face, porque se vocês perceberem, geralmente eles só querem saber daqui para baixo, quem geralmente está usando não vai fazer tanta diferença assim, lógico, existem produções, existem pessoas que já tem uma fama, só que o intuito é o que mostrar a roupa, gente, literalmente falando, tá? E aí tem alguns momentos onde você vai trabalhar em ambientes externos e aí esses ambientes externos, você tem que tomar um pouquinho de cuidado também para as produções, que a gente vai ver direitinho nesse módulo, tá? Para quem tem, né, a pele seca, fundamental utilizar hidratante facial, para, na verdade, deixar na hora que você aplica um produto HD, ele, na verdade, vai ter uma alta cobertura e, geralmente, é o que? Opaco, mate. Esse mate, ele, na verdade, vai tirar aquele brilho natural que algumas bases tem, que tem bases hidratantes, bases mate. e ir fazendo com que eu deixe esse aspecto bem mate, se a pele for seca, o que é que acontece quando ela, na verdade, vai ter durabilidade ou não hidratei? Começa a craquelar, começa a marcar bigode chinês, ela, na verdade, começa a marcar expressões e fica uma coisa, literalmente, se desmontando durante o evento e não é bacana. Então, analisem o tom, desculpa, analisem o tipo de pele da cliente. Na hora que você higienizou, você, na verdade, já consegue ver se eu tenho excesso de brilho em algumas regiões do ponto onde eu preciso aplicar prime, sim. Anderson, posso aplicar prime no rosto todo? Pode, mas eu acho interessante você aplicar nas regiões que tem maior ênfase, porque aquela parte que não transpira, que não tem excesso de oleosidade, ela não vai me dar problema, mas onde eu tenho vai me dar problema. Então, vou focar um pouquinho lá. Às vezes, o menos é mais. Anderson, como assim? você vai preparar a tua pele, vai usar o prime, vai usar o quê? A minha base para cobertura, corretivo, enfim, dedica-se um pouquinho no pó para deixar ela bem selada e ela não acumular principalmente marcações no bigode chinês e até mesmo no olho ou alguma expressão de textura que ela tenha na pele, tá bom? Se o ensaio, como eu falei aqui no último tópico, se, por exemplo, se o ensaio for realizado em espaço interno, o rosto da modelo, deixa eu... Então, não fiquem chateados se vocês, na verdade, tiverem alguma proposta e lhe pedir para vocês retocarem ou fazerem alguma coisa que é normal, tá bom? E aí, vocês vão ter essa gama e essa experiência e maquiagem assim para TV e foto para esses eventos de desfile é rápido, tá? Temos uma perguntinha aqui no chat e cinco minutos. Vai dar certo. Vamos lá, né, gente? Para encerrar aqui com chave de ouro. E ambiente externo, cuidado com a luz, como eu falei, um pouco de luminosidade, mas sem... E já exagera, para dar um ar mais natural. Passar para frente. Se as fotos forem ambiente urbano, faça maquiagem mais suave, porém, não neutra demais. Os bulks digestantes geralmente são feitos no sétimo, oitavo mês para evidenciar o barrigão e vai deixar o ar mais angelical. Geralmente, ela tem muitas flores, ela vai querer uma produção bem mais básica, vai ser uma coisa mais nude, mais um brilho, pode ser colocado no lábio, mas é uma coisa muito singela para também não perder a naturalidade. Até porque isso tem a proposta de você, na verdade, entender que a mãe da criança quer estar bem nas fotos, mas ela não quer estar indo para uma festa tirando foto lá com o seu bebezinho ainda por nascer. Vamos falar um pouquinho de foto preto e branco e aí a gente deve focar um pouquinho mais nesses contornos marcados em função de creme. Eu vou fazer aqui e disponibilizar também para vocês uma atividade, tem o croquis, mas eu quero ver essa atividade, vocês fazendo uma maquiagem, essa produção. Não precisa trabalhar a olho, não precisa trabalhar nada excessivo, eu só quero uma produção de pele, deixando bem marcado um pouquinho mais os contornos de vocês e definindo um pouquinho mais a questão da sobrancelha. certo? Tem que ter um cuidado com o balance entre o contraste, a definição pelas imagens. Então foi tudo que eu falei e essa será a nossa proposta também. Quem quiser fazer um delineado, quem quiser arriscar, beleza, não tem problema, só que eu quero que vocês foquem um pouquinho na pele, que eu quero ver na hora que eu colocar um filtro branco na foto de vocês, eu consigo ver contornos, tá? E aí, como eu consigo trabalhar com a proposta de contorno, nessa foto preto e branco, facilita principalmente eu entender a questão que eu falei antes também, de luz e sombra. Aí a atividade que vai ser disponibilizada para vocês vai ser como? Uma produção, como a Alex já faz uma automaquiagem, pode ser feita em vocês mesmas, não tem problema algum, e aí vocês vão fazer com o quê? Essa maquiagem tem Anderson, eu só não tenho nada em creme. Você dá a maior camada ou aplicação maior nesses contornos para poder evidenciar e tirar uma foto e me manda no grupo do WhatsApp para que eu consiga perceber as necessidades e eu também vou fazer isso da mesma forma com vocês. É interessante tirar uma foto antes e uma foto depois para a gente fazer esse comparativo, certo? Beleza, pessoal? Então, seria isso a proposta da nossa aula de hoje, TV e fotos. As meninas que entraram que já tem aí o material em relação à apostila, vocês vão ver na página, deixa eu só ver aqui, 140, tá? E eu vou disponibilizar também essa aula lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, desde já, todas, sejam já, mais uma vez, bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro encontro. Qualquer dúvida, informação, estarei lá no grupo e eu quero que vocês produzam. Quero que vocês realmente trabalhem e façam a diferença na profissionalização de vocês, tá ok? Ian, contigo, Ian. Eu quero só bater um print de vocês. Deixa eu ver. Pode tirar um print. Não sei não, viu? Deixa eu ver aqui. Professor, eu preciso só que você pare de compartilhar com ela. Pronto, é isso que eu tô fazendo agora. Deu certo, Ian? Deu. Ah, dá uma certa. Lá na tela do YouTube, tu tem que colocar stop. Lá em cima tem um pãozinho vermelhinho. Deu certo? Agora, perfeito. Apareceu aquela de ser fundado na boca. Então, Letícia, já arruma, né? A pessoa já tem que aparecer muito chique. Marquem também de culto, marquem a gente. Se tem estragambota que a gente segue, a gente ajuda na divulgação também de vocês, pessoal, dos trabalhos também de vocês. Gente, antes de finalizar, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O aluno, a gente fez uma campanha com essas aulas online, tá? O aluno que tiver 100% de participação até a última aula online, ele vai concorrer a um kit de maquiagem, tá certo? Que vai ser um kit... Olha as coisas melhorando, né? De várias cores, tá certo? Então, não deixa de participar da aula online todo sábado, 8 horas da manhã, já sabe. Eu sei que dias como hoje que tá chovendo, aquele friozinho é difícil de acordar, mas bota assim o despertador 15 vezes, começando 5 horas da manhã que dá certo, tá? Tá bom? E aí, não deixa, né, de participar. A Evelyn sempre participa, né? A Evelyn sempre tá aqui com a gente. A Letícia também. Olha, não vale, teve aula que eu tava sem internet, olha. Quando vocês tiver internet, certo? Vocês podem me avisar, que aí eu mando pra vocês o vídeo no YouTube, se vocês mandarem um print pra mim, tá bom? Mas é só se tiver com problema de internet, não é se não tiver acordado, tá bom? E aí, eu vou e faço um acompanhamento pra vocês, tá? Mas a partir de hoje, não deixem de participar pra vocês concorrerem aí a esse kit, tá bom? A Evelyn hoje tá com a carinha de sono, gente. Vou bater o print de vocês, dá um sorrisão. Show! Vou mandar lá no grupo, tá, gente? Obrigado! E até o sábado! Tá, tchau, tchau, gente! Até sábado, tá? Seja bem-vindo mais uma vez, Bárbara, Alex, Evelyn, Letícia! Tchau! Tchau!